Essa é a sequência envolvente do reggae Sonorização Nebizom E agora você está lendo quando você está lendo de mim Você está lendo de mim Como você está lendo de mim? E eu deveria saber por agora E você deveria saber por agora Eu acho que estou rompendo agora Somente vai ser Algumas coisas vai ser rompendo Mas tudo que eu faço é ir E tudo que eu faço é ir Algumas coisas vai ter mudado Mas eu sei que não quero Não há motivo para ficar É uma boa razão para ir É uma boa razão para ir É uma boa razão para ir Sinta o peso e a qualidade sonora Do Pancadão Nelly Sou Sou Eu nunca ouviu o sinal É muito tão lento Eu moro em uma sala e você não faz o som 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 Mas eu deveria saber por agora Você deveria saber por agora Eu acho que estou rompendo agora Somorização Nelly Something's gotta be, something's gotta break But all I do is sing, and all you do is sing Something's gotta change, but I know that it won't No reason to stay, it's a good reason to go It's a good reason to go Something's gotta be, something's gotta be Something's gotta be, something's gotta be And all you do is sing, something's gotta change, but I know that it won't No reason to stay